M1 News M1 News, nós estamos aqui no evento Espraiado de Portas Abertas E estamos com o pessoal Do grupo M3 E com o Santos, que ele vai explicar um pouquinho melhor Como funciona e há quanto tempo Esse grupo está aqui em Maricá Que é envolvendo aeromodelismo Drones e tudo mais Tudo mais da parte do modelismo em geral Drone, aero, nautomodelismo Nós já estamos em Maricá Com o grupo formado há 6 anos E aqui no Espraiado Nós estamos mais ou menos há um ano e meio E a pista montada há um ano E o que a gente somou Aeromodelismo e o evento Espraiado de Portas Abertas É trazendo toda essa gama Desse esporte Junto ao evento do Espraiado E oferecendo um diferencial Para o pessoal de Maricá Conhecer e participar aqui do nosso evento também Bem, como uma pessoa Ou morador de Maricá Pode ingressar abertamente a esse projeto Por exemplo, se um cidadão Ele quiser realmente praticar aeromodelismo com vocês O que ele precisa fazer? Bom, em primeiro lugar O contato com a gente Pelo Facebook Pode procurar Nós temos a página De contato com a gente lá E tendo a vontade A gente explica tudo Custos, como começar Aulas teóricas e práticas E a partir daí É só ter a vontade mesmo Que é uma coisa bem fácil Para a família toda E por último Qual a importância desse evento A Portas Abertas Para você E para todo o grupo presente aqui? Bom, a importância do Portas Abertas Não só para a gente Como para Maricá É a visibilidade do turismo Tanto rural Como qualquer tipo de turismo em Maricá Que precisa ser mais trabalhado Então, além do evento Espraiado em Portas Abertas Nos ajudar a divulgar O esporte e aeromodelismo Em Maricá Que está pouco conhecido ainda E tem bastante aeromodelista Solto por Maricá Esse casamento A gente quer fazer Que Maricá Seja um ponto turístico Muito melhor do que é hoje É só crescimento Muito obrigado Matheus Couto Para M1 News Fucking Paula I can see That look in your eyes I never dreamed It could be over I never wanted I never wanted To say goodbye Tchau, tchau.